Porque amanhã, depois do Esporte Mágico, tem o programa atual com a Luciana Ferraz. E a gente vai saber as atrações, vamos ver. Boa noite, Salute El, boa noite a todos. É claro que o atual tem dicas imperdíveis. A primeira é o uso do tênis. No dia a dia a gente pode dar um toque especial, mas tem um jeitinho certo. A nossa repórter Alessandra Ribeiro vai falar sobre esse assunto. Agora na cozinha tem um brownie trufado de chocolate. Chocolate, nossa, que vai arrancar suspiros de todo mundo. Então isso é só um pouquinho do que vai rolar no atual neste sábado. Uma e meia da tarde, aqui no SBT Interior RJ. Muito bem, Luciana. Um ótimo programa amanhã. Muitas atrações aí para você acompanhar na programação do SBT.